Detox Produções, o número 1 da NETE Nesse momento nos encontramos aqui com Simba e Anala Mas não viemos para falar de bonecos Nesse momento estamos aqui na rua 25 do Cassenda Para falar com um jovem Este jovem que muitas das vezes inventa certos coros E muitos dos músicos como ele Garimpam-lhe, roubam-lhe os coros E vamos saber mais um pouco sobre o Damilex É o seu nome E você é o meu convidado para estar connosco Aqui na número 1 na Detox Produções Não vamos falar de rabuda Vamos falar de música Vem comigo Gil Levanta meu cameraman Porque eu gosto quando esse jovem trabalha E vamos ver Cassulo vem Vem aqui meu Cassulo vem Eu não sei porque Mas vamos para esse mano que está aqui mesmo no carro Como é que é mano? Tudo na paz? Tudo na paz? Ele gosta de Damilex Ele é respeitoso Como é que se chama? Falou Francisco Pedro Falou? Francisco Pedro Conheço o Damilex Conheço sim O que que você ouve a falar dele? Ele é uma pessoa boa Ajuda as pessoas É um lindo cantor E canta bem as músicas dele Você é lindo cantor e bom? Sim É lindo cantor E canta bem as coisas dele Não é tão assim Sei lá Um homem Falar no outro homem Que é lindo Não Eu sou homem Admito que ele é uma pessoa fixe Ele é pausado É bonito Gostoso né? É pausado Ele é pausado E sabes onde é que nós podemos encontrar? Onde é que é a placa dele? A placa dele? É aqui Onde vocês estes jovens estão aí? Sim Dá para você nos acompanhar até lá? Posso Gil Dá para acompanhar né? Dá Vamos é isso Vamos lá Sim senhor Mas Gil Agora Agora Apanha de frente Já? Vai lá Por isso eu gosto desse minuto Comportamento de branco O Damilex Como é que ele é aqui no bairro? Aqui no bairro ele Damilex é daqui Damilex é dali É uma boa pessoa Faz as pessoas rirem É Eu gosto dele É uma cota Me ajuda Me apoia Eu também sou dançarino Não faz isso Gil Essa parte Essa parte que eu gosto Quando me falam Que é bailarino Dê um toque Vai lá Agora uma caída pelo Kuduro Uma caída Uma caída Uma caída Gil Essa caída é drabada Mas está fixe mano Já dou para ver Que tem alguns amigos aí Do Damilex Eu vou chegar Vou indo chegando Gil Vem 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 comigo Essa é a Detox Produções A número 1 da net E vejam só Quem nós encontramos Aqui Na placa do Damilex Ele tipo Não quero falar Zibersiberg O que então Como é que irmão Bem Como é Cassenda é a banda E Eu também Está sempre aqui Pousado Aqui nesta placa Pronto Eu não estou sempre Pousado Mas agora Vou estar sempre Eu saí do Poeirão Que eu casquei Com capa Agora vim para o Cassenda Que é o C De Cassenda E agora Estou a ver Aqui atrás Agora a sua vizinha O Damilex Me alugou Um Tufas Tauas Isso é o que? Tufas Tauas O meu house A minha casa Mas é qual Língua pai? Isso é o Mambréu Mambréu Mas é o que? Oh Moreno Estou também Querem matizar Tenho que buscar Mais o meu dicionário Cabitulas Olha Músico para músico Damilex O que é que Representa para si E sabendo que Também és músico Também és inventor De muitas danças E sabendo que Alguns dos Vossos colegas Estão a fazer algo Que não é bom Para a música angolana Prontos Falando de Damilex Eu primeiramente Quando um artista Tem muita semelhança Comigo É humilde Trabalhador E acima de tudo Respeitoso Basta me respeitar Esse músico Para mim É o melhor Ela se me dá o respeito Eu vou lhe dar A mesmíssima coisa Então para mim É sempre melhor Então Eu só acho que hoje Porque eu vou naquelas pessoas Que sabem fazer O bom Codulo O bom Afro House Então Mas não é aquela Só acho que os outros Estão a fazer mesmo Espirueta Bueta Espirueteira E exorna E onde nós podemos encontrar Lá entrar Olha Olha Gil Cuidado com as publicidades Meu rapaz Cuidado com as publicidades Damilex Famoso Damilex Como é que é? Na boa Boa tarde Seja bem vinda De Tox Produções Obrigado É um prazer Ser filmado Por esse canal A número um da net É só alegria Sabores Aqui é a tua placa Essa é a minha placa Essa é a bocada Acabamos de chegar agora Dos vai e não vai As nossas lutas E estamos a ver Como é que está a placa Afinal de contas Quem é o Damilex Porque os nossos Telespectadores Nossos seguidores Querem saber Quem é o Damilex É o Damilex É um jovem Músico Não é? Um jovem amante Da música Que anda nessa vida Longos tamborões Um jovem batalhador Trabalhador Um jovem Amigo de todos Jovem do Cacenda Simpático Uma pessoa de fácil trato Mas você analisa Só uma coisa Ele próprio Já está se Não Mas é complicado Ele próprio Já se faz análise Estás a ver Eu sou um jovem assim Um jovem assado Olha Tem um jovem Que nós entrevistamos Ele disse Que o Damilex É um jovem bonito Gostoso Eu sou homem Admito que ele é Uma pessoa fixa Ele é pausado É bonito É pausado Agora perguntei a ele Não é tão feio assim Um homem a falar Assim no outro homem É só normal isso É humildade É humildade Eu quando acho Que alguém é bonito Eu tenho que falar É bonito É bonito É humildade O Zibo O Zibo tem lá Os temperos dele Ele sabe Eu nem vou falar mais Ai O Zibo sabe Ele não usa calções A toa Atenção É pra atrair qualquer coisa Ele sabe Que as mindagens E o resto O tal astufa Então Ele sabe Olha Falando Falando Cacenda Já recito cá Há quanto tempo Cacenda? É Só pra dizer Que eu nasci Aqui no Cacenda Eu sou nato Você é do Cacenda É assim Chamam essa rua Rua do Damilex Rua 25 Rua 25 Então atenção Não fui eu Quem denominei É o pessoal Que denominou Rua do Damilex E eu nasci Aqui no Cacenda Me sinto Confortado Aqui no Cacenda Não é? Eu digo Que essa é a minha Primeira casa Eu posso sair Essa é a minha Primeira casa Os bons filhos Voltam à casa Como é que O povo daqui Consome as suas músicas? O povo daqui Consome bem Mas nessa fase Porque eu fiquei Um tempo parado Nessa fase Eu sinto que o pessoal Tá consumindo mais A minha música Eu sinto que o pessoal Dessa vez Tá comigo O pessoal Tá uma dagarra E é uma alegria Só tenho que agradecer Os DJs Os organizadores de eventos É uma alegria Olha Pra ver que a gente Tá aqui a gelar Pra a gente não gelar tanto Acho que é melhor A gente ir pra fora Vamos embora Vamos embora E o telefone Tá a tocar Vamos atender Dá uma pausa Dá uma pausa Que é pra gente sair Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro A fazer a música Com o Anquara Mas quando a música Pegou o Bebo Clone Apareceu com a Maia Azuda Primeiro Depois o Bebo Clone Fazer-se com o Anquara Muita gente gravou Muita gente Pra dizer E a dança Saiu primeiro Do que a música Era uma febre Aqui no Cassenda E no Prenda Não é? Eu fiz a música Calma Como é que surgiu O Quanguaná Do tua parte? Era uma dança De rua Que já estava Pegando fogo Aqui no Cassenda E no Prenda Eu fiz a música O Bebo Clone A Maia também fez A Maia fez Acho que um pouquinho Mais tarde O Bebo Clone Fez a música Por causa dos bailarinos Os bailarinos Do Bebo Clone Eram daqui do Cassenda Então o Bebo Clone Fez a música Por causa deles Então quer dizer Que os bailarinos Daqui Cansumbularam Assim como se diz Nos mais verdes Cansumbularam Ou cansumbularam A música O coro E levaram O Bebo Clone E o Bebo Clone E gravou Eu até não digo Cansumbular São músicos Que procuram sucesso Ele sabia Que a febre estava aqui Então ele foi tão inteligente Que pegou primeiro Os bailarinos E depois fez a música Não é? Então Quando eu dei conta Que eles estavam mexendo Na música Eu fiz de tudo Eu fui o primeiro Aparecendo sempre Para subir A falar dessa música Só que aqui Não usam muito registros Estás a ver? A primeira entrevista Que o Gasolina Vem fazendo O Cassenda Eu lhe disse Que tem uma música Que está fazendo Muito sucesso E será sucesso Muito antes Do Bebo E a Maia Fazerem a música Não é? Mas infelizmente Como nós somos Angolanos E eu vou abrir aqui Um jogo E um segredo Os músicos Segredos Atenção 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 Esse segredo Segredo Infelizmente Nosso povo Amante da música Não sabe De muita coisa Que se passa Nos bastidores Infelizmente Aqui no nosso país Os músicos Que tem as fontes Mais chegadas Que tem algum conhecimento Tem a maneira De roubar as músicas E ainda por cima Fecharem a fonte Os músicos Os atores Das músicas originais Não é? Eu tive muitas portas Fechadas Por causa desse E esses músicos Quem são? Porque tu já falaste aqui Que vas abrir um segredo Quais são esses músicos? Quem são essas pessoas Que fecham os outros E roubam as músicas Nós queremos saber Eu quero saber Gil Você não quer saber? Até o Gil quer saber também Eu digo que são os músicos Poucos criativos São músicos Poucos criativos Poucos criativos Eu digo Um deles é o Bebo Clown Depois do Quanguara Ele já não fez sucesso Quero dizer Que se ele não cantasse A minha música Hoje Quem era o Bebo Clown? Ninguém Até hoje Ele não tem sucesso Depois do Quanguara Ele não tem Não tem sucesso Outro São vários São vários Que hoje Outros até estão Apegando a minha música Agora É só para dizer Que eu tive portas fechadas Eu tive programas Que eu não poderia entrar Eu não poderia passar Antes do Bebo Clown Mas eu não estou aqui Para falar do Bebo Clown Não, mas tu estás a falar aqui Das pessoas Que simularam Alguns sucessos seus Eu estou a abrir um jogo Então você não pode ficar Porque não Não quer falar Tens que falar Eu vou falar Eu estou a abrir aqui o jogo E outra coisa Que me fez Eu sou É assim Eu sou Kudurista E vou ser sempre Kudurista Porque eu tenho essa energia Na veia Porque alguém Que me encarar Do primeiro e vê Não Essa música Não é desse gajo Não é Mas quando ele escutar música Então o que que entra Na alma desse Desse camarada Para fazer isso Eu sou Kudurista Eu posso estar nesse momento A fazer Afro House Não é Ou uma mistura Porque fiquei muito decepcionado Com o que acontece No Kuduro Não é Eu tive problemas No último I Love Kuduro Tive problemas sérios Por causa da organização O que aconteceu Aconteceu coisas Que não deveriam acontecer Eu fui músico convidado E até Eu fui músico convidado E o programa Tinha um guião E quando chegou A hora De certos músicos Entre aquilo Foi tudo alterado Quer dizer que Sabiam já Que o dono O dono Do Kuanquaran Estava aí Então decidiram Não Esse aqui O dono Não vai passar Vamos ter que fechar Vamos ter que Falar tudo Aqui na Detox Só eles sabem O porquê Eu tive problemas sérios No I Love Kuduro Eu não cantei Eu fiz uma Comecei a fazer confusão Na filda Porque eu vivo realidade Eu não gosto De bajulação Eu não gosto De falsidade Eu quando Os meus colegas Que hoje tem programas Me ligam E vem me falar De certas coisas E quando eu acho Que é coisa negativa Eu não compactuo com isso Eu gosto da verdade Então eu fiz uma confusão Lá na filda Eu saí da filda Insatisfeito Eu o dia seguinte Fui para o programa Do Salud Gonçalvo Que é domingo E eu falei a verdade E a partir daí Eu criei vários inimigos Eu tive portas fechadas Em várias cadeias televisivas Eu tive telefonemas De várias De várias empresas A me ligarem Não é Não vou estar aqui A citar nomes E tive várias pessoas A mim atrás A me dizerem Para não fazer isso Mas eu sou daquilo Que vive a verdade Quando algo está errado Eu dou a minha cara E falo que está errado Eu ouvi também De um outro músico Que também roubou A sua música Ou roubou O seu coro Mas ainda não vamos falar Deste músico Mas atenção Podes dar só um Um serinho O nome deste Deste músico Que roubou a sua música Essa agora Acho que Do músico Só o nome do músico Acho que são 388 que roubar 388 Mas uns Estão aí Assanhados Não é É o O chavalo Do Bralho Zepé Esse vai levar Um Estaparuel Não é É Os Santiago Também mexeram Na mandioca Mexeram Estavam a fazer Papel do Parvos E esse matreco Do Preto Show Também Mexeram A mandioca Também Ainda não Disponibilizou É daqui a pouco Que nós vamos Falar mais um pouco Desses Como é que você chamou? O chavalo Do Coiso É um matrequinho Aí o Braulho Zepé Esses pioneiros Santiago Né Os bailarinos Do Bruno M E Esse matrequinho Aí do Preto Show Indisciplinado Olha Gil Agora vamos Vamos levantar Com o Damilex Ele vai apresentar Também o seu pessoal Porque ele não está Aqui sozinho Porque dizem sempre Que ninguém Caminha só Damilex O microfone Vai ficar Em sua responsabilidade E tu vais apresentar Cada um dos seus amigos Que também estão aqui Não é Que fazem parte Também desta tua Grande família O microfone é todo seu O Gil Ouças um reporto Por alguns segundos Da Detox Produções Está aqui o microfone Vamos lá Número 1 da net Let's go Vamos lá Vamos começar a falar Vamos falar Vamos lá Eita Vamos começar aqui Pela esquerda Não é Vamos aqui Pela esquerda Eita Esse é o Michel Salgado É o primo Misha Eba Eba Mandaville Só para dar uma dica Apresenta-se Você pessoalmente Melhor É Misha Dubai Vai na casa Pronto Vamos seguir Eita Vamos começar Não é Vamos indo Alongando É Esse é o Rick Rossi Do Cassenda Ele fala Ele 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 vai Ele vai se apresentar Sou Gomes Bunga Estou aqui com Uma conta da Melex Eita Let's go Essa é a boca Essa é a boca Que bate aqui No Cassenda É só para dizer Que o Choboli Também tem aqui O seu bar Mas nós é que fizemos Aqui a festa Esse é o Nigga O Farai Tirou o cabelo É Damilex Melhor que o turista Do Cassenda É a imagem Do Cassenda Nossa coroa Muito respeito E Homem humilde Homem humilde Homem do povo É tudo Esse é o Papai Júlio Esse é o Papai Júlio Trabalhou Só para dizer Que o nosso jovem Está sendo injustiçado Mas estamos aqui Para dar muita garra E muita força Que isso tem que acabar E esse é o meu filhão Só para dizer Que a música Está a ser roubada Mas vamos recuperar Esse mambo Essa é a senhora Aqui a fazer o funge E chegou tarde Também Mas pronto Olá É só para dizer Que eles estão A tentar roubar A música do Damlex Mas epa Nós estamos aqui Para provar Que isso é uma Isso é uma grande Mentira Quem está a tentar roubar Parem com isso Por favor Esse é o meu filhão Que resolve todos Os problemas aqui Daqui fala o Anderson Ou o King O meu cota O Damlex Está sendo injustiçado Por eles estarem Por eles terem Um bocado de fama Mas isso vai ser resolvido Aqui a bandida A bebida Vai sair bem Essa é uma fugitiva Fugiu Eles de que banda Diz só se eles de que banda Diz só se eles de que banda Sou de Benguela De Benguela Olha o que estamos a fazer Olha o que estamos a fazer Esse é o Neluemi O homem que decorou Essa rua O responsável Disso tudo Neluemi 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 Atenção Esse é o Neluemi Esse é o Damlex Estou aqui Neluemi Invento Montanela Só festa É quem é Da Gatã É assim O bebida A bandida É Damlex O meu couturista Do momento É pá Também Sou um coelho Mas é por aí Dou voto A música é dele Ele tem o seu direito De reclamar O seu roubo Da sua música Nem Se for para Pelo tribunal A gente vai Porque a música é dele Esse é o Bebuchó Ele gosta de falar Mas pronto Uma beca Uma beca Eu não tenho palavra Só vou dizer uma coisa Eu sou o Bacongo Sou irmão do Kigana Muitos tentaram Me destruir Me separar Mas estamos aqui O Damlex É a figura Daqui Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quem é o Bebuchó O Bebuchó É o rei da barriga Mais emagrecido E estou disposto Aqui para mostrar Para saber Uma coisa Dos abusos Bebuchó De que forma E esse ano É nosso E o Damlex Vamos dar Lá em cima Esse é o Andrezinho Responsável De todos Motoqueiros Da cidade De Luanda Chefe Damlex Presente Mas velho Só para falar Uma coisa É assim Há coisas Que aqui Tem que ser Bem divulgadas Se há algo Para fazer Uma demonstração Da música Pedem Chefe Damlex Vamos fazer Um remix Nada derrubar Nada Porque são famosos Começaram a se estrelar Não Não Eu só quero Perguntar Nessas pessoas Que cantaram Mas será Que vocês Querem Ou vocês Querem o que A bandida A bebida É só É só É só Isso Que eu quero Perguntar Vamos um pouquinho Vamos um pouquinho Para a esquerda Laton Latuga Vem cá Meu filho Vem Latuga Vem cá Não Você entra Já estragar Latuga Você entra Já estragar Uma bequita Latuga Latuga Vem Vem Filho Vem Laton Estou a chamar Monsenhora Quero falar Um bocado Sobre O meu pai Assim Eu tomo muito Respeito por ele Ele é um cota Muito humilde E pelo menos Com aquele Cabocadinho Dele de fama Deus vai ajudar Vai ir distante Ele é o Fator do ítimo Como é que é Quão quarenta É do que Quão quarenta Do Cacenda Quão quarenta Zico Campos Se faz favor Olha Zico Campos É uma honra É uma honra É uma honra Meu irmão Meu amigo Ele sabe As lutas E eu quero ouvir A palavra do Zico Campos O que é que tu gostarias Que eu dissesse Nesse momento Pode fazer uma leitura Rápida Sobre mim É pra pronto É o Damilex É o nosso irmão Do Cacenda E pronto Gostamos dele Gostas de nós Nós temos Aqui no mesmo bairro Há paz e amor É Que é tudo Que eu desejo Pra ti É felicidade Obrigado 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 Ele é amante Da morreira Que seja brilhante Obrigado Obrigado E para esmagá-la Para esmagá-la O que que manda Epa Para esmagá-la De Deus também Paz e amor É triste Vê-los Ficando tristes Vendo os outros A subsaírem Mas a vida é assim mesmo Que fazer Rezem mais Peçam perdão a Deus Acredito que Deus Também vai Nos proteger Contra os malfeitores Não é assim Palavras sábias Que engane Se faz favor Vem dar uma palavrinha Meu irmão Quem manda aqui É o Dami Lex Vou avisar Desses chavados Quem manda aqui É o Dami Lex Onde Quem manda Desses chavados Quem manda aqui É o Dami Lex Onde vem Desses filha Mas o que que Vocês querem Mas o que que Vocês querem Mas o que que Vocês querem Roubaram a moça Do Dami Lex Ficando Dami Lex Eu sou eu Vocês são gatuno Ai tem mais Alguém Que falar qualquer coisa Olá Boa tarde Como estão O que que Estás achando De passar o dia Aqui na minha rua Estou achando Muito Muitíssimo bom Mas é a primeira vez Que estás nessa rua É sim É a primeira vez E de onde vens Luanda Sul Ai Cabetula Como é que Te chamas Maiti Alves Pereira Ok Eita Kingane O que 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 Tu tens a falar Sobre mim Eu tenho a falar Pelo meu brother Dami Lex Primeiro que eu lhe Dá a mão da força E obrigado Pelo meu aniversário Meu brother É só pra dizer Que essa entrevista Está a ser feita No dia do aniversário dele Eu não sei Se o camaraman E o repórter Da Detox Vão sair daqui bem Mas não Como não bebem Nível É só pra dizer Que O meu amigo Dami Lex Eu fui um dos mentores Também Dessa música Até porque Eu estava Pra fazer Esse coro Que tu quejas Do one the beach Or the beer Mas É pá Pra tudo Dami Lex Nós estamos Juntos contigo E a gente Vai até Onde puder Obrigado Obrigado Dê-lhe mais Gás Aí a música É assim Dami Lex Foi repórter Por alguns minutos Ele teve a oportunidade De apresentar Os seus amigos Os seus manos Aqueles que estão sempre A lhe dar aquele cool Dami Lex Como sempre Vamos continuar Estamos a falar Agora vamos tocar Num ponto Bastante importante O roubo Das suas músicas Essa música Também foi Roubada É só pra dizer Que essa música É que está Peticendo a boca De todos os músicos Aqueles poucos criativos É assim Eu acho que os músicos Poucos criativos É melhor ficar Em intérprete É verdade Esses músicos Poucos criativos Como Dami Lex Está a se referir Será que Fala entre Do Braulio Zepé Preto E Santiago É assim Eu vou falar Direitamente De todos Que estão A cantar minha música Nas suas atuações Eu digo Se vocês são músicos E são poucos criativos Fiquem em intérprete O Yuri da Cunha Pelo menos O Yuri da Cunha Diz Eu não sou tão bom A escrever E ele interpreta Várias músicas Vai Pede O direito Para interpretar Estas músicas E ele interpreta É melhor fazerem isso Fica o intérprete Isso Isso Não tem efeito consigo É assim Eu pelo menos Ninguém nunca me ligou A dizer Que eu estou Ou estou a usar Tua música Ou quero usar Tua música Eu acho O que é que eu vou dar O nome nas minhas músicas Oportunidade Eu vou dizer Que as minhas músicas São oportunidade Fazem o ladrão O que é que faz o ladrão É oportunidade Então as minhas músicas São oportunidade Como é que Estes músicos Têm contato Com as tuas músicas Como é que eles conseguem Chegar Até as suas músicas Como é que você Tem feito isso E como é que Como é que eles conseguem Mesmo Isso é o que eu quero saber E os seus Lá de casa Também tem que saber Como é que eles conseguem Chegar até aí É assim Pelo menos Essa música Eu fiz de forma Diferente Não é Eu como vinha De muitos embates Muitos problemas Por ser um gajo frontal Portas fechadas E o resto Eu fiquei um tempo parado Então quando voltei Eu falei Eu vou ter que fazer Outra forma Das minhas músicas Chegarem até lá Então eu peguei Em projetos Para fazer músicas De rua Eu não fiz A toa Essa música Bebido A bandida Por que Bebido A bandida Fiz Coisas Fui pegar Coisas Que pegam facilmente Não é Essa música Eu acho Que não é muito Ofensiva Quem não conhece A palavra Bandida Quem não usa A palavra Bandida Quem está Decepcionado Com alguém Uma mulher Ele traz Vai chamar logo De bandida E bebida Tu sabes Que a juventude Está consumindo muito Então eu juntei Outro e agradável Para fazer a rima Peguei a bandida E a bebida E fiz Calma Tu fizeste Tu fazes uma pergunta Não é Para saber Se você escolhe Entre a bebida Ou a bandida Sim senhora Tu não achas Que isso também Vai incentivar Mais a juventude A beber E as meninas A se prostituirem mais Neira label Neira label O pux inteligente Vai ser uma chamada De atenção Eu por exemplo Não consumo álcool Mas já consumia álcool Ou agora Você preferia bandida Neira label Também Porque atenção Vai me trazer problema Vai me trazer problema Vai me trazer Vai me trazer problema Vai me trazer problema Mas da mulher que estamos continuando Então Como é que o Preto Show Conseguiu a tua música É assim É o que eu estou a dizer Eu fiz músicas de rua Fiz músicas de rua As minhas duas músicas Que estão disponíveis São de rua E as músicas Pegaram nas festas Raves E outras coisas Porque em primeiro lugar Eu disponibilizei Em alguém Não vou estar aqui A falar nome Para fazer a publicidade A partir daqueles blogs A música foi indo E a música O coro como ficou Na boca do povo Já estava a tocar Nas raves Em outros sítios Nos bairros Então aquilo Lhes fez confusão O que é que eles Começaram primeiro Pegando os meus Refrões A cantarem Depois das atuações Deles E tinha audiência Se tu chegares No catambore E gritares O que é que vocês querem A bebida ou bandida Todo mundo vai responder Siris no Kazenga No Rangel Siris na Maianga Aquilo já ficou Na boca do povo E eles como estão Viciados em sucesso Quando querem gravar Vão só à procura De sucessos Músicas que já tocam Nos guetos E tu cadastraste Essa música A música está registrada Na cultura E eu sou membro Da cultura E eu estou avisado Quem mexer na música Eu vou levar A tribunal Eu sou membro Da cultura Eu sou membro Da UNAC O cartão Damião Marques João Está aí Nome artístico Damilex Eu não sou daqueles músicos Que não estão registados Na UNAC Atenção Eu pago cota Então eu vou levar Esses músicos Ao tribunal Atenção Dessa vez Não vai acontecer Como aconteceu A vez passada É com os erros Que nós aprendemos Então nós estamos Bem preparados Dessa vez É só para dizer Que em tempos Eu tive uma conversa Com o Zoca Zoca Ele me meteu A conversar Com um dos membros Do Santiago E houve também Áudios e tudo Sim Houve ameaças É assim Eu queria dar um Estaparuel Ao Braulio Zé Pé O seu porquê Ainda não me encontrei Com ele Dizem que ele está Viver aqui no Cacende Ele está fugindo Ele foi muito teimoso Porque ele Houve festas Que ele cantou A minha música Ele tiraram do palco Pronto a lá baterem Porque eu não gosto Muito de choque Mas os meus tubarões Que muitos Não estão aqui presentes É que gostam de choque Os meus tubarões É que partem para cima Então Isso chegou também Aos ouvidos Daqueles molecos Santiago Porque o Zoca Quando conversa comigo Diz Não É para tu Não podes mexer Nos miúdos E o resto E fez conferência Com um dos membros Do Santiago Mas ele liga A conversar comigo E diz Que é coincidência De música Atenção Coincidência Você imita Tudo Que eu canto E troca Só uma coisa Atenção Como é que a sua A sua música é E deles é É assim A minha música é Mas o que é que você quer Mas o que é que você quer Olha A bebida ou a bandida A bandida ou a bebida E eles cantam Mas o que é que você quer Mas o que é que você quer A bebida ou a bandida A mulher ou a bebida Atenção Que brincadeira isso Ah quer dizer Trocaram só De bandida para a mulher Para a mulher Só Como quem diz Vamos meter mulher Para passar Nas rádios e televisões Não A minha música vai continuar A tocar nas ruas Vai continuar a tocar Nas redes sociais Vai continuar a tocar Nos blogs E é sucesso Por causa disso Temos que mostrar Que as músicas Com os blogs E os whatsapp E as redes sociais Fazem sucesso Isso é a nível mundial E se nesse momento Tu encontrasse com Não sei se posso dizer Os dois O Santiago e o Braulio O que farias Nesse momento É assim Em tempos antes De conversar com os Ocas Ocas Eu partiria Eu ia ter uma atitude Muito negativa Ia chegar De uma forma diferente Mas Com aquele matreco Do Braulio ZP Eu fui conversando Com ele Por mensagem E ele não é humilde Ele não é humilde Ele não é humilde Ele não é humilde Ele não aceitou Que tem cantado As músicas Nas raves Primeira coisa Segundo Ele foi o primeiro A me mandar mensagem Que o Preto Show E o Santiago É que cantaram a música Eu tinha as mensagens Gravadas Para além de não ser humilde Tentou chocar comigo E eu lhe avisei Nós vamos nos encontrar Então com esse camarada Nós vamos resolver De outra forma Com o Santiago Nós já tivemos uma conversa Não está nada bem Vai estar bem Enquanto eles não anunciarem Que é a nova música deles E eles não disponibilizarem a música Até aí vai estar tudo bem Agora se disponibilizarem Problema grave Clucoteca na sanzala Agora com o Preto Show Como é que surge então O roubo O roubo Do Preto Show É assim O Preto Show também tem cantado Essa música Nas festas Nas festas E eu sou alguém muito inteligente Eu sou alguém muito inteligente O que é que eu acho Na minha visão Eles querem fazer A música se passar Como a do Santiago E os Santiago fazerem Afro House E depois O Preto iria gravar a música Naquela vibe dele Sei lá Se rap Se benga Se que Então a música ia aparecer Como se fosse Do Santiago E o Preto Show também cantou Damilex Como é que você teve Essa toda a informação Mena Ligações Meu A minha música está a tocar O pessoal me liga Dizem Olha Damilex E vimos o fulano Entrou no estúdio X Y Já não é no estúdio Eles estão a cantar em atividades Todas as ligações que eu recebi É de atividades O fulano cantou a tua música No sítio X O fulano anunciou a tua música No sítio X O fulano tem feito Então se tu és músico E tens as tuas músicas E cantas as tuas músicas Por que que no fim Tens que cantar a minha música É porque Às vezes Às vezes eu só quero dar Aquele empurrão também Não é label A minha música É a confusão do momento É a confusão do momento Mano Aqui eu conheço Os músicos angolanos E ninguém empurra ninguém Aqui só fecham Porta dos outros Aqui ninguém empurra ninguém A partir dos papás Do semba Do rap Ninguém empurra ninguém Existe Existe uma guerra grande Nos bastidores Você pensa que os músicos São amigos É mentira Damilex Essa música Pelo menos Eu também já tenho Ouvido Em algumas músicas Algumas festas Assim está correto E a música até É fixe Não é? É fixe Então qual é o conselho Que você deixaria Para aquelas pessoas Que não tenham O dom De inventar O dom De praticar O bem É assim Acho que seriam Mais humildes Não é? Eu vou dizer uma coisa Tem muito Tem muita gente Com talento Tem muita gente Com talento Tem muita gente Com talento Então Em vez deles Fecharem a porta Esses meninos Que tem talento Não é? Pegam esses meninos Que tem talento Então fazem música Com esses miúdos Fazem participação Com esses miúdos Pagam Compositores Comprem música Comprem música Em vez de roubar Comprem música E se eles Disserem que querem Comprar essa música Nem la label Não aceitarias? Não tem dinheiro Nem por um bilhão Não tem dinheiro Que compre as minhas músicas Não tem dinheiro Que compre as minhas músicas Não vendarias? Meu irmão São músicos grandes Que vêm aqui Para me comprar Músicas E eu não vendo A inspiração Que Deus me deu Não me deu Para vender as músicas Eu posso pegar Uma música E dar para alguém Para cantar Agora Comprar as minhas músicas Para muita gente Quais? Para muita Nem preciso citar o nome Para muita gente Nós temos que saber Para muita gente Mano Eu não estou a falar De kuduristas Nem de gás Que cantam alza Pessoas que cantam Semba É outra coisa Mas eu não vendo música Eu ofereço Eu não vou fazer Semba Não estou em condições De fazer Semba Porque eu não ofereço A letra Não ofereço Calma Não estás em condições De cantar Semba Ou não estás em condições De compor um Semba Compor faço E já ofereci Semba Músicas e letras De Semba Para muita gente Fazer Semba É coisa séria Essa bebida Essa bebida E a bandida Onde é que gravaste? Gravei no Estúdio Três elementos O Valder Blogger Não é? Com DJ Caterpie Não é? Eu iria gravar Essa música Com DJ Bias Iria gravar Essa música Com DJ Bias Tanto mais Que fomos para lá Vimos o beat Escolhi o beat Saí em cima do beat Só que quem iria Produzir essa música Era o Tchoboli Então Quando eu disse No Abia Que o Tchoboli Queria gravar a música O Abia Ficou um pouquinho Enciumado Mas eu entendo Não é? Há produtores Que não gostam Que o seu produto Vai para fora Não é? Então Abia Fez-me um pornográfico Ao vivo E trocou O meu beat É meu filho É meu irmão Eu tenho o Abia Como irmão Trocou o meu beat Quando eu cheguei No Tchoboli Escutamos o beat O Tchoboli Berronia na pepe Esse beat Não está com todos os temperos Então Liguei para o Abia O Abia Já não me atendia Eu como não gosto muito De andar atrás das pessoas Eu disse sempre Ao DJ Abias Eu ligava no Abias Mandava mensagem Abias Eu tenho uma ideia Mano Isso é benga Meu filho Vamos produzir Epa Infelizmente Ele não gostou da ideia De gravar no Tchoboli Trocou o beat Eu como Não poderia ficar mais tempo Com a ideia Quando eu ia Músicos grandes Pegavam e me diziam Esse é o teu item Esse é o teu sucesso Grava Grava essa música Música urgente Tira Será que nesses músicos Grandes que davam Esse empurrão Não é que foram também Trazer a música Nos outros? O Neira Label São pessoas de confiança São poucos São poucos músicos Aqui de confiança Mas eles são pessoas de confiança Então eu gravei Então eu gravei essa música Gravei essa música Peguei Só que eu gravei também São bloggers Eu vou dar bloggers Mas fui a um outro blogger Que eu não posso Falar o nome Porque estou aqui Na Detox Não posso Nós não temos muito disso Nós O pessoal já sabe Que quem é a número um É a Detox Produções Então nós não temos muito disso Gil Nós temos Não Não temos nada disso Então o primeiro O primeiro blogger Que eu disponibilizei a música Foi o Yuri Nibelas Não é? Disponibilizou a música Agradeço também pelo trabalho E a música foi indo Não é? Mas o Yuri Olha só para tu ver Oh Damilex Sim Tu Disponibilizaste Alguns bloggers Sim Mas o blogger Que mais baixam A tua música É a número um É assim Para você ver É assim Diz de que a música Está no 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 blogger Do Detox Mano Houve uma revolução Aí grande É assim Não estão a me ligar À toa Então eles deram conta Não O homem acordou Acordamos o dragão Porque eles pensaram Que eu ia mexer na música E eu não ia aparecer Então acordaram o dragão Tanto mais Que eu fiquei Eu liguei para o Yuri E o Yuri Vi esses músicos Atuarem A minha música Nunca ligou para mim Nunca falou para mim Eu fiquei um pouquinho triste Então eu tenho que agradecer O Detox Acho que estamos a trabalhar Há 15 dias Ou 20 dias Mas a repercussão É outra mano Show de bola Bata o pala mano Olha Number one Eu acho que Ainda falta mais alguma coisa Que queres acrescentar Na nossa entrevista Ainda queres falar Mais algo Que você pensaste Não idealizaste Será que o Mauro Faria Vão me perguntar isso Tens algo mais Que queres falar É assim Acho que tocaste em assuntos Que eram prioridade Não é O que eu tenho a pedir É que sejam mais humildes As cadeias televisivas Atenção Atenção As cadeias televisivas Que sejam mais sérios Os realizadores de programa Atenção Isso são cadeias televisivas As cadeias que abriram Para dar oportunidade A novos talentos Deem oportunidade Não matem O verdadeiro músico A pessoa que tem talento Aquela pessoa que Deus lhe deu O dom Porque nós temos muitos músicos Que não tem talento São músicos forçados Atenção aí O Cuduro está como está Porque tem muitos músicos forçados Atenção Vou citar então porquê Vou soltar lhes dar mais beise São muitos que estão aí E uns até estão a trabalhar Em cadeias televisivas Como não tem talento Ainda fecham mais as portas Dos gás que tem talento Atenção Atenção Estão a trabalhar Nas cadeias televisivas Atenção Atenção Então Vamos ter mais atenção Não vamos matar isso Peço mesmo Eu sei que tem muita gente Nos gueto com talento Tem muita gente Eu admiro Eu quando ouço algo que eu gosto Mano Eu não quero saber Se é de novo talento Eu uso essa música Eu escuto E às vezes me inspiro em músicas Também de novo talento Mas não tenho a competência Nunca peguei Em músicas de outras pessoas Para fazer Então sejam mais criativos Mano E tu mudia Tu somos angolano Oportunidade para todos Quando é a vez do outro Deixa o outro ir Se é a minha vez Me deixa abazar Mano Não precisa escutar Minha ideia Mano Queres falar comigo Fala Vem para cá São 388 músicas novas Mano Oh Dou de 8 Como então Gil Queres uma O Gil não quero Gil não Oh Para nós me chamem Você é tua gente Gil Tá bom né Boa Olha Eu vou colocar um ponto final Na nossa entrevista Mas para fechar bonito e bom O nosso programa Tens que fazer O que é que você mais sabe fazer Que é cantar Na boa Ok Acho que é aqui onde eu vou xinguilar Olha pessoal Tomem nota Todos os dias que você sair da sua casa Todos os dias que você entrar dentro da sua casa Leve sempre pensamentos positivos Acarrete sempre pensamentos positivos Porque pensamentos positivos Atraem coisas positivas Eu sou Mauro Faria Essa é a de Toxiproduções E atenção Convide os seus amigos a subscreverem o nosso canal No Youtube E dar aquele gosto Na nossa página Essa é a de Toxiproduções Damilex agora Vai atuar Acompanhem Aqui Na número 1 Da net Bozaram daquela paz Quem manda aqui Eu da melex Pode avisar Nesses chavalos Quem manda aqui Eu da melex Pode avisar Nesses chavalos Quem manda aqui Eu da melex Tá tem frio Mas o que é que vocês querem Mas o que é que vocês querem Não, 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 não Bebou show Bebou show Aqui é homem A bebida Bandida A bebida O que é isso? Lato, Lato! Lato! Traga! Traga, traga! Traga, traga! Traga, traga! Traga, traga, Traga! Traga, Traga! E você quer? Eu é Chega Estraga Estraga Estraga, ladrão Estraga E você quer? Eu é Isso, isso, isso 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 Isso, isso Mas o que você quer? Mas o que você quer? Mas o que você quer? A bandida, bandida A bandida, bandida A bandida, bandida Não, não, não A bandida, bandida E toque-se Produções O blogger das novidades A número 1 da net O blogger das novidades The number 1 da net Número 1 da net, vou bater o K2 Eita